Olá estudantes, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Dever em Casa na TV. Eu sou a professora Daniela Lima de Língua Portuguesa. O tema da nossa aula é qual sinal de pontuação usar? Para a aula de hoje, peguem lápis de escrever, caderno e borracha. Enquanto isso, vou passar algumas informações aos professores e as professoras que estiverem nos acompanhando. Esta aula foi preparada para os estudantes do primeiro ao terceiro dos anos iniciais. Trabalhe a habilidade da BNCC. Usar adequadamente ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Os objetivos da aula são entender a função da pontuação ou a falta dela em trechos de um texto. Perceber como diferentes pontuações podem gerar sentidos e interpretações diversas. Compreender a importância do uso adequado para entender o sentido determinado de um texto. Para darmos início à nossa aula, registre a sua presença e participação. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela da sua TV e marcar a sua presença. Ficarei muito feliz com a sua presença presença e participação. Presença marcada? Agora vamos para a nossa aula. Para começarmos a nossa aula, vou declamar um poema muito legal da Cecília Meirelles. É, vou declamar. Não sabem o que é declamar? Vou explicar. Declamar é ler em voz alta, dramatizando o conteúdo com gestos, expressões faciais, com a entonação da voz. Para isso, tem que ter uma boa leitura e saber utilizar os sinais de pontuação. Bom, sobre os sinais de pontuação, falarei daqui um pouquinho. Tá legal? Agora, vamos para a declamação do poema da poetisa Cecília Meirelles. O poema se chama O Eco. Vamos conhecer. O menino pergunta ao eco, onde é que ele se esconde? Mas o eco só responde, onde, onde? O menino também lhe pede, eco, vem passear comigo. Mas não sabe se o eco é amigo ou inimigo, pois só lhe ouve dizer amigo. Muito legal esse poema, não é mesmo? Vocês sabem o que é eco? Eco é a repetição do som. Isso acontece em alguns lugares vazios. O som bate nas paredes do ambiente e retorna. Já aconteceu isso com vocês? Por exemplo, chamar alguém em um quarto vazio, onde não há pessoas e nem móveis. Ou até mesmo em uma casa totalmente vazia, em um túnel, uma caverna. O som vai e volta. Por isso que ele fica repetindo. Pois é, esse poema da Cecília Meirelles fala sobre o eco. Agora, vamos entender um pouquinho sobre esse poema? Então, vamos combinar uma coisa. Eu pergunto daqui e vocês respondem daí, ok? Vamos começar? Então, vamos lá. O texto, o eco, de Cecília Meirelles é Letra A, um bilhete. Letra B, uma carta. Letra C, um poema. Ou a letra D, uma fábula. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Bom, e aí? Será que vocês acertaram? Vamos ver? A resposta correta é a letra C. É um poema. Vamos para a segunda pergunta. Vamos lá, hein? Quantos versos tem o poema eco? Observem o poema. Vou dar outro tempinho para vocês. E aí? Será que vocês acertaram? Parabéns para quem disse que são oito versos. Lembrando que versos é cada linha do poema. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito versos. Parabéns para você que acertou. Vamos para a terceira pergunta? Vamos lá. Quantas estrofes tem o poema eco? Pensem aí. Muito bem para quem disse que são quatro estrofes. Lembrem-se que estrofes são os conjuntos de versos. Observe. Um, dois, três, quatro. E as estrofes estão separadas por um espaço. Ok? Bom, agora vamos para a quarta pergunta. A quem o menino faz a pergunta? Pensem aí. Parabéns, isso mesmo. O menino faz a pergunta para o eco. Agora vamos para a pergunta de número cinco. Vamos lá? Bom, a pergunta de número cinco é Qual foi a pergunta que o menino fez? Pensem aí. Isso mesmo. A pergunta que ele fez é Onde o eco se esconde? E aí, você acertou? Bom, vamos para a sexta pergunta. De acordo com o poema, o menino pede. Vamos lá? Letra A, um presente. Letra B, um abraço. Letra C, uma música. Ou a letra D, um passeio. E aí? Pensem aí. Bom, a resposta correta é a letra D, um passeio. Parabéns para quem acertou. Bom, vamos agora para a questão de número sete. A palavra que revela um sentido contrário de amigo é Letra A, inimigo. Letra B, menino. Letra C, comigo. Ou a letra D, pede. Tempo para vocês pensarem. E a resposta correta é a letra A, inimigo. Vocês estão acertando tudo, né? Muito bem. Vamos para a questão número oito? Vamos lá. Questão número oito. De acordo com o texto, o menino conversa. Letra A, com uma menina. Letra B, sozinho. Letra C, com inimigo. Ou a letra D, com a floresta. Mais um tempinho para vocês pensarem. E aí? Será que vocês acertaram? A resposta correta é a letra B, sozinho. Lembre-se de que o eco é quando o som vai e volta. Quer dizer que ele se repete. Por isso é que o menino estava sozinho. Tá certo? Bom, agora que já entendemos um pouco do poema O Eco de Cecília Meirelles, quero que vocês observem uma coisa no poema. A pontuação. Mas vocês sabem o que é a pontuação? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Acho que vocês disseram que pontuação são. O ponto final, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, a vírgula, entre outros. Essas são alguns sinais de pontuação. Mas vocês já pararam para pensar para que servem os sinais de pontuação? Dê uma olhadinha no poema O Eco. Pensem aí. E aí, chegaram a alguma conclusão? Os sinais de pontuação, eles existem para que os textos tenham sentidos e para que possamos colocar em entonação ao falarmos, ao lermos uma frase, um texto. Sem os sinais de pontuação, não conseguiríamos nos comunicar. Agora, vamos analisar alguns versos. Observem. O menino pergunta ao Eco, onde é que ele se esconde? Veja que aqui, nós temos o ponto final. Nós usamos o ponto final quando terminamos uma frase, uma ideia, uma afirmação. Vamos ver um outro exemplo? Olha lá. Mamãe fez bolo de chocolate. Vejam que aqui é uma afirmação, por isso que tem um ponto final. Eu fiz as atividades de casa, ponto final. É uma outra afirmação. Viram como que o ponto final é usado? Agora, vamos observar o seguinte verso. Onde? Onde? Aqui, temos os pontos de interrogação. Quando que utilizamos o ponto de interrogação? Pensem aí. Parabéns para quem disse que usamos o ponto de interrogação quando queremos fazer uma pergunta. Vamos ver outros exemplos? Olha lá. Você leu o conto de fadas, os três porquinhos? Eu estou fazendo uma pergunta. Outro exemplo. Vamos ao cinema no domingo? Que tal? Viram? É outra pergunta. É muito fácil utilizar o ponto de interrogação. Sempre que fazemos uma pergunta, usamos o ponto de interrogação. Vamos para o próximo sinal de pontuação. Vamos lá. Vamos mais uma, um verso do poema Ué. Eco, vem passear comigo. Bom, aqui o ponto de exclamação está circulado. E aí, quando é que utilizamos o ponto de exclamação? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Bom, esse é o ponto de exclamação. Ele é utilizado para exclamar algo, como expressar uma emoção, uma surpresa, admiração, indignação, raiva, espanto, até mesmo susto. Vamos a outros exemplos. Que bebê lindo! Está vendo? Eu estou expressando uma emoção. Ai, que susto! Eu estou dando o quê? Agora uma expressão de susto. Viram como também é fácil utilizarmos o ponto de exclamação? Agora que já aprendemos sobre os três sinais de pontuação, ponto final, ponto de interrogação e o ponto de exclamação, vamos praticar o que aprendemos hoje. Mas, já marcou sua presença na aula de hoje? Se ainda não, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela da sua TV e marque a sua presença. Vamos praticar? Bom, para fazermos a atividade, aqui comigo convidei uma estudante que irá representar cada um de vocês aí de casa. Vou chamá-la. Ela é a Luara. Venha cá, Luara! Seja bem-vinda aqui no Beber em Casa na TV, Luara. Obrigada. Tudo bem com você? Tudo. Qual o nome da sua escola? MF Oliveira Castro. Qual a série que você está? Terceiro ano C. E qual o nome da sua professora? Tio Jean. Ah, muito bem. Tio Jean. Isso aí. Vamos dar um alô lá para a sua escola? Ei. Ei, tudo bem? Isso aí. Bom, vamos fazer uma atividade comigo? Topa? Preparada? Muito bem. Bom, Luara, a nossa primeira atividade é essa. Bom, o que nós devemos fazer aqui? Vamos ler. Pontue as frases abaixo adequadamente. Então, nós vamos colocar ou o ponto de interrogação, ou o ponto de exclamação, ou o ponto final. Tudo bem? Então, vamos lá. Letra A. Maria e Joana foram ao circo. E aí, qual ponto que nós devemos utilizar? O ponto final. Muito bem, porque aqui nós temos uma afirmação. Sim. Vamos pontuar aqui. Olha lá. Muito bem. Agora, vamos para a letra B. Que dia é hoje? E aí, qual sinal de pontuação devemos utilizar ali? Vou fazer a leitura de novo. Que dia é hoje? É uma pergunta. Muito bem. Então, se é uma pergunta, qual sinal a gente deve utilizar ali? Vou falar os três pontos, tá bom? Então, ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação? Interrogação. Muito bem. Vamos colocar aqui, ó. Isso ali. Parabéns. Agora, vamos para a letra C. Olha que carro lindo. E agora? Ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação? Ponto de exclamação. Muito bem, porque nós estamos fazendo o quê? Admirando, né? Muito bem. Vamos para a letra D? Claro. Então, vamos lá. Que filme maravilhoso. E agora? Ponto de exclamação. Ponto de exclamação, porque nós estamos mostrando uma emoção, não é isso? Sim. Muito bem. Agora, vamos para a letra E. Então, vamos lá. Não vou ao parque. E agora? Ponto final. Ponto final. Você sabe dizer por quê que é um ponto final? Porque... É uma afirmação. Muito bem. E aí? Será que vocês de casa também acertaram? Bom, chegamos ao final da nossa primeira atividade, Luara. Agora, vamos para a segunda. Beleza? Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer um jogo online. É um jogo dos sinais de pontuação. Topa? Topa. Uhum. Eu vou explicar para a galerinha que está em casa. Bom, você vai escolher um número, lerá a carta e responderá a pergunta. Combinado? Muito bem. Vamos começar? Então, vamos lá. E aí, Luara? Escolha. Nós temos aqui oito cartas. Escolha uma carta. A quatro. A quatro. Então, vamos lá, hein? Qual é o nome deste sinal de pontuação? E aí? É um ponto final, ponto de exclamação ou ponto de interrogação? Ponto de interrogação. Vamos conferir? Muito bem. Palma para a Luara. Outra carta. A sete. A sete. Vamos lá. A pergunta é? Qual o sinal de pontuação você usa para fazer uma pergunta? Qual que é? Ponto de exclamação, ponto de interrogação ou ponto final? Ponto de interrogação. Vamos conferir? Será que ela acertou? E vocês aí de casa? Será que vocês acertaram? Vamos ver? Vamos lá, hein, Luara? Muito bem. Já tem dois pontos. E aí? Qual é a próxima carta? Dois. Dois. Vamos ver? E aí? Faça a leitura. Qual o nome desse sinal de pontuação? Esse aqui, ó. Ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação? Ponto final. Hum, vamos conferir? Vamos. Será que a Luara acertou? Vamos ver? Muito bem. Três pontos, Luara. E aí? Outra carta. A três. A três. Vamos lá, hein? Qual o nome do sinal de pontuação? Usa na frase, Lívia comprou frutas no mercado. Qual é o nome desse sinal? Ponto de interrogação, ponto final ou ponto de exclamação? Ponto final. Vamos conferir? Vamos lá, hein? Muito bem, Luara. Já tem quatro pontos. Então, agora, escolha outra carta. A oito. A oito. Vamos lá. A pergunta é? Qual o sinal de pontuação que devemos utilizar na pergunta? Você vai à escola hoje? Ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação? Ponto de interrogação. Será? É uma pergunta. Será que é esse? Vamos conferir? Vamos. Isso aí, vamos lá. Muito bem. Qual é a próxima carta que você vai escolher? A cinco. A cinco? Então, vamos lá. Faça a leitura. Qual é o nome desse sinal de pontuação? Desse aqui, Luara. É o ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação? Ponto de exclamação. Vamos conferir? Vamos. E aí, galera? Será que a Luara acertou? E vocês de casa, vocês estão acertando? Vamos conferir. Olha lá. Muito bem. Você está indo muito bem. Olha lá. Você já acertou seis perguntas. Faltam só duas. Sim. Número um ou número seis? Você vai fazer? O número seis. Seis. Então, vamos lá. Vamos lá. A pergunta é? Qual o sinal de pontuação que utilizamos para expressar sentimentos, sentimentos e emoções? Ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação? Ponto da exclamação. Vamos conferir? Vamos. Olha lá. Muito bem. Sete pontos. Só falta o número um. Vamos lá? Vamos. A pergunta é? Qual frase é uma exclamação? Isso aí. Tudo bem? Fui ao cinema ontem. Que lindo. E aí? Qual é? A letra A, a letra B ou a letra C? A letra C. Que lindo. Hum, vamos conferir? Vamos. Muito bem. Oito pontos, Luara. Você, ó, está indo muito bem na aula de pontuação. E aí? Vocês de casa também foram bem? Gostou de participar? Gostei muito. Isso aí. Bom, Luara, você acertou todas as atividades com o sinal de pontuação. Será que o pessoal de casa também acertou? Não sei, né? Tomara, né? Tomara que sim. Isso aí. Muito obrigada de você ter vindo participar aqui no Dever em Casa na TV. Ai, eu que agradeço. Gostou? Gostei muito, muito mesmo. Ai, que legal. Bom, a galerinha de casa também pode vir participar. Você sabia? Aham. Pois é. Bom, se vocês aí de casa quiserem participar das aulas aqui no Dever em Casa na TV, é só fazer a inscrição. Por esse QR Code aqui, ó. É só apontar o seu celular, fazer a sua inscrição. E aí, a nossa produção vai entrar em contato com vocês. Bom, Luara, eu agradeço muito a sua presença. Agradeço a sua escola, a EMF Oliveira Castro. Agradeço a sua professora, o seu professor, na verdade, não é isso? A direção da escola, tá? E aos seus responsáveis por ter permitido que vocês estivessem aqui, tá bom? Eu gostei muito de brincar com você. Ah, eu também gostei muito. Eu agradeço. Isso aí. Vão deixar um alô pra galera de casa? Fala o que você quiser pra eles. Ah, eu gostei muito. Vim participar aqui. Convida eles pra vir também. Ah, vem pra cá vocês também. Isso aí. Vem meus colegas da minha sala, da escola. Vem, que é muito legal aqui. Isso aí. Dá um tchauzinho. Tchau, beijo. Isso, até uma próxima. Até a próxima. Isso aí. Bate aqui. Aê, Luara. Tchau, tchau, galera. Tchau. Vamos ao resumo da aula de hoje. Hoje fizemos a interpretação do poema O Eco, de Cecília Meirelles. Estudamos também as características do gênero textual poema. Aprendemos sobre três sinais de pontuação. O ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. E tivemos a participação de uma estudante em nossa aula. Nossa aula está chegando ao fim. Mas antes de despedirmos, vou deixar um desafio para casa. Coloque o sinal de pontuação adequada nas frases do quadro abaixo. Olha lá. Você irá ao parque amanhã fazer uma pergunta. Que felicidade para expressar uma emoção. E encontrei meu amigo na pracinha. Finalizar uma frase. Façam no seu caderno, fotografe, enviem para uma de nossas redes sociais, que aparece aí na tela da sua TV, ou pelo nosso WhatsApp. Vou dar um tempinho para vocês anotarem. Foi muito bom ter a participação de vocês aqui na aula de hoje. E da Luara também. É muito bom esse momento de aprendizado entre nós. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até a próxima. E não se esqueçam. Mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau.